Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora de... Cumprimentar com as palavras simples Porque em Bom Jesus da Lapa Eu trabalhava muito tempo Então, bastante ligado era com o povo Tem muitos amigos, amigas lá Então, quero apresentar meus sinceros Votos, agradecimentos Por toda a colaboração comigo É o povo de nada Vocês começaram em 1972 Eram cinco Lembra como foi lá a casa, o santuário? No, quando eu cheguei lá Não tinha essa casa nova, como agora está Então, era uma casa bastante estragada Mas já deu para ficar Tinha a gente um quartinho Ainda muito simples Mas já tinha E morando já lá, trabalhando lá Então, começamos a melhorar Essa nossa moradia Estamos lá na nossa casa Então, já... Teras do PME, o Jesus da Lapa E parece completamente E diferente Do que naquele momento Quando nós chegamos Para ficar Óptimo Não todos Precisavam Nos encontros com a juventude E com as casas Notas superiores naquele momento Dividiram os trabalhos nossos Todos E cada um Se esforçavam De maneira melhor possível Para realizar esses trabalhos E Tínhamos Muita compreensão De todos Todos Recebiam A mensagem de nos Transmitidas E atmosfera era bastante boa Graças a Deus To pomoże się Może się No, no No, no No, no Tuchovie Teraz To se é inaczej Bo To I E Em português Em português E Tuchov agora está como Como Hospedio Inferno 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 Doente Inferno 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 Doente Cuidado Suficientes Bastante Ebas Não me falta Nem comida Nem bebida Não me canta Canta Qualquer Remédio Preciso Que A gente Tene Então A gente Não pode Porque Tem problema Com as pernas Não Posso Andar Só Com Estas pernas Mas Está melhorando Está fazendo Exercício Sim Tem Médico Ainda Foi tarde Então Gente Graças a Deus Que Não Me queixam Muito E Yaku Tako Descarado Estou 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 Qual a mensagem Que aí a senhora daria? A gente quer Desejar Muito Desenvolvimento Agora Com Nova Organização Completamente Das Províncias Redentoristas No Brasil Então Tenho Novas Condições De do trabalho, mudanças, muitas, muitas, grandes mudanças, como estas novas províncias que foram abertas. Então, a gente quer desejar para que todo este trabalho dos Redentoristas seja desenvolvido da maneira melhor possível, para que Deus dê a bênção a todas as províncias, vice-províncias, missões, para este trabalho, nosso missionário. Amém. Eu pensei que podia viver